Já chega de viver Meu sorriso está diferente Não se passa de inocente Problemas todo mundo tem Eu hoje estou aqui pra gente conversar Portanto, desabafo e fale agora Sou eu aquele que sabe de tudo Sou o único no mundo Que conhece a sua história Não foi em vão que eu morri na cruz Pra te oferecer a luz Sou Jesus, o Rei da glória Quem vê você sorrindo assim Não sabe o quanto você chora Não pode imaginar que você fica Acordando noite afora Eu sou o teu descanso, o teu abrigo Eu quero que você conte comigo Não tema as passagens do seu pedido Eu estou aqui agora Eu hoje estou aqui pra gente conversar Portanto, desabafo e fale agora Sou eu aquele que sabe de tudo Sou o único no mundo Que conhece a sua história Não foi em vão que eu morri na cruz Pra te oferecer a luz Sou Jesus, o Rei da glória Quem vê você sorrindo assim Não sabe o quanto você chora Não pode imaginar que você fica Acordando noite afora Eu sou o teu descanso, o teu abrigo Eu quero que você conte comigo Não tema as passagens do seu pedido Eu estou aqui agora Eu sou o teu descanso, o teu abrigo Eu quero que você conte comigo Não tema as passagens do seu pedido Eu estou aqui agora Eu estou aqui agora Sou Jesus, o Rei da glória Eu estou aqui agora Eu estou aqui agora